Foi nos arcos da ribeira, junto das almas da ponte, que nasceu em brincadeira, esta paixão que perdura, como tudo começou. Peço ao rio que não conte, que não conte o que ficou, daquela grande loucura. O Douro passava, feliz sonhador, e ela falava, palavras de amor, que tanta alegria, ouvi-la falar, falando sorria, e o Douro corria, corria para o mar. O Douro O Douro O Douro O Douro O Douro Corria, corria para o mar.